O que é o ácido? Hoje teremos a oportunidade de completar as ideias que temos falado. Nós temos dito, de uma maneira até simplória, de que ácido é a substância que tem H na frente. Como é esse ácido? Esse seria um ácido, porque tem H na frente. Esse seria um ácido, porque tem H na frente. Você sabe que a água fere esta maneira de encarar, porque a água também tem H na frente e não é ácido. A água é o resultado justamente da neutralização de ácido com base. Mas a ideia de que tem H na frente serviu, foi útil. Este ácido que eu estou te mostrando, além do H na frente, tem oxigênio. Então é um ácido classificado como oxiácido. Esse ácido que tem H na frente e não tem oxigênio, é classificado como hidrácido. Afinal, o que é um ácido? Ácido, meu amigo, é um composto molecular. Por que é um composto molecular? Porque ele é constituído de uma ligação covalente. A diferença das eletronegatividades não é suficiente para que o cloro puxe completamente o elétron para cima. Então teremos aqui um par que fica girando, compartilhado entre os dois. Realmente, o ácido é uma substância molecular e por isso mesmo não apresenta íons. Quer seja o hidrácido, é uma substância molecular, quer seja o oxiácido, é uma substância molecular. Estou te mostrando aqui para te lembrar que se você tiver que fazer a estrutura do ácido que tem oxigênio, Lembre-se, qual é o lugar do H? Na fórmula, o H vem do lado do S, do enxofre, nesse composto. Pois não é do lado do S que ele estará na realidade. O H estará do lado do O. Por qual motivo? Já temos uma ideia também. Porque se o H estiver do lado do O, que é bastante eletronegativo, acabará puxando o elétron dele. Aí ele vaza, vai embora. Portanto, a saída do H, a tal da ionização, tem a ver com o O. Se o H estivesse ligado a outro átomo, ele não ionizaria. Então, se o ácido for um oxiácido, qual é o lugar do H? Ligado a O. Muito bem. Então, realmente, ácido é molecular, que significa formado por ligação covalente, que significa que não tem íons. Bom, o que o ácido faz? Muito importante. O Svante Arrhenius. Svante Arrhenius. Ele faz as classificações em meio aquoso. Nós falaremos de outros conceitos de ácidos e base. Mas a característica do meio aquoso, necessariamente, é uma característica de Arrhenius. Então, ele é molecular, ele não tem íons e dentro d'água surge o íon. Dentro d'água, ele ioniza. Ionizar significa criar. Então, vejamos o exemplo desse hidrácido. O ácido clorídrico colocado dentro d'água, aparece o H+. O H+, resultante da saída do H. O H para lá, o Cl para cá. O H sai positivamente, porque deixa o elétron para o Cl. O Cl sai negativamente, porque acaba ficando com o elétron do H. Bem, a ionização produz H. Olha, aquela característica de ter que ter H na frente é para produzir H. Vamos garantir. O ácido caracteriza-se pelo H+. O ácido, vamos admitir precariamente, ele é meio machista. Ele caracteriza-se pelo H positivo. Essa é a característica maior. Bom, o H positivo e, naturalmente, o Cl negativo. Essa primeira equação é uma equação simplória, na qual a água, aparentemente, é uma substância bobona que não está participando. Não, a água participa sim. Por isso que, na definição de arrênios, ácido é o composto molecular que, em água, ioniza, produzindo apenas H+. Ou, essa coisa meio atrapalhada. Essa palavra, apenas, é muito importante. O lado machista, o lado cátion, tem que ser o H. Jamais poderá ser outra substância, outro elemento que não seja H. Como falei, a característica do ácido é o H+. Bem, e o outro, nesse caso, foi o Cl. Mas o Cl é ânion. Como é que tu explica o aparecimento do H3O+. Ah, meu amigo, por isso insistimos, prometo que vai parar por aqui a história das bolinhas. Já falamos de mais de bolinha. Por isso, temos insistido de que o oxigênio, que tem seis elétrons, porque pertence ao grupo 16, tem seis elétrons. E esses seis elétrons ligam-se a dois hidrogênios, nesse caso. Então, temos aí a água. Dizíamos que o oxigênio é bivalente, tem capacidade de duas ligações. Mas, como o oxigênio tem seis, envolveu apenas dois, com os quais conseguiu mais dois, conseguiu oito. Então, ele atingiu a estabilidade com oito. Mas, observa, dos seis que ele tinha, ele não tem dois sobrando, mais dois sobrando, a gente chama de par conjugado. Já recomendamos que os elétrons que sobram, tu tem que colocar aos pais. Ah, por que esse par pode fazer? Se o cara já atingiu a estabilidade, ele pode, de uma forma bacana, ajudar com quem, a quem precise. É o caso do agado. Aquele hidrogênio que vaza, se ioniza, para onde é que ele vai? Primeiro, o que é hidrogênio? Hidrogênio, tu está careca de saber. Ele tem um próton no seu núcleo e tem um elétron na sua eletrosfera. De uma forma que nós ainda falaremos melhor. Agora, o que é hidrogênio positivo? Hidrogênio positivo, H⁺, vem a ser o quê? Vem a ser aquele hidrogênio zero que perdeu elétron. Então, tira elétron do hidrogênio. Hidrogênio, se você tira elétron do hidrogênio, ele vira o quê? Hein? Ele vira o quê? Ele vira o quê? Ele vira próton. É! Então, o H⁺ nada mais é do que um próton. Próton positivo não pode ficar por aí. O próton positivo precisa de elétron para se neutralizar. Então, ele aqui está pegando um par de elétrons que estavam disponíveis no oxigênio da água. Todo elemento que tem par disponível, ele tem capacidade de fazer uma ligação coordenada com alguém. Pode emprestar esse par, ligação coordenada ou ligação nativa. Então, esse agrupamento, que era H₂O, de repente, chega um próton. Se o H₂ receber um H, ele passa agora a ser H₃. H₂ mais um H fica a três. Chama a atenção de que nada mais é do que próton. Alguém faz ligação recebendo um elétron. O próton recebe dois ao mesmo tempo. E aí